Eu sou o Diego Reis, CEO do QueroMeuAP, uma plataforma voltada para o mercado imobiliário. Começando agora, mais um ImobView. Pessoal, aqui é o Gustavo Mota, Head de Novos Negócios do QueroMeuAP. Estamos aqui hoje com mais um episódio do ImobView, seu canal de podcast específico para o mercado imobiliário. Para quem não conhece ainda o QueroMeuAP, ou conhece, mas quer entender um pouco melhor, acesse o nosso site, queromeuap.com.br. O AP aí é APE, tá bom? Não é um P-Mundo, não. Então, e aí lá você vai conhecer os nossos planos, as nossas possibilidades. A gente tem produto para empresas, para construtoras, para incorporadoras, para imobiliárias. E a gente tem produto também para o corretor autônomo, individual, tá bom? E com certeza a gente pode te ajudar a vender muito mais, tá? Com marketing digital e tecnologia específico para o mercado imobiliário. E hoje aqui no ImobView, estou com mais um grande parceiro aí, uma pessoa que eu admiro demais, conheço profissionalmente aí, parte da trajetória. A gente foi colega de empresa, tenho uma admiração enorme pelo Cristiano Matos, que hoje é responsável pelo departamento, pelo setor de ciclo financeiro da Tenda, do estado de Minas Gerais. E nesse momento, o Cristiano está assumindo aí um novo desafio, para assumir na área também de novos negócios e prospecção também no estado de Minas Gerais. Cristiano, passo a bola aí para você, para você se apresentar para a nossa audiência, contar a sua história, fica à vontade. Isso aí, Gustavão, bom falar com você. Olá, pessoal, olá, ouvintes. Diego também, que eu admiro tanto. Antes de me apresentar, gostaria de registrar a minha admiração pela conduta do Quero Meu AP, da Unique Digital do Diego, desse trabalho maravilhoso, essa plataforma que vocês elaboraram, idealizaram e estão executando. Até mesmo porque o nosso mercado, quando a gente fala o nosso mercado imobiliário, ele é tão dinâmico que acaba que, ao mesmo tempo, faz com que a gente não tenha a possibilidade de ter as trocas, os benchmarks, as formas de experiências e cases entre áreas, entre praças, entre empresas e assim por diante. E eu vejo aí essa plataforma iniciada aí com vocês, esse canal ImobView fantástico, onde a gente consegue levar um pouco da nossa experiência, de tratar o que está acontecendo, as nossas percepções. Ou seja, eu acho assim, parabéns, é um registro que eu gostaria de fazer. Venho acompanhando todos o ImobView. Eu acho que é muito bacana essa minha iniciativa. Parabéns. Eu acho que vai ser muito produtivo e vamos seguir. Bom, enfim, você pediu aí pra eu me apresentar, falar um pouquinho da minha trajetória. Bom, enfim, esse ano de 2020, eu completo 21 anos de mercado imobiliário, Gustavo. Chão, meu amigo. Muito chão, muita estrada de terra, apesar que foram muitas faltadas, né? Mas, enfim. Você não está com um cara que pegou muita estrada de terra, não, Gustavo? Você está bem. Ela tem 21 anos de mercado imobiliário, você está bem. Apesar que muitas áreas, muitas praças onde eu atuei, a grande maioria era asfaltada, não tinha estrada de terra. Mas, enfim, é isso. Cara, eu tenho prazer, esse ano, de completar 21 anos nesse mercado que é fascinante. Eu iniciei em 1999. Ali ainda eu era estudante em graduação em administração de empresas. Sou graduado em administração de empresas. Tenho MBA em gestão empresarial pela FGV. Dali, naquele momento, em 1999, eu laborava um estágio numa grande companhia de telecomunicação, na qual os meus estudos eram subsidiados pelo meu pai. E, naquele momento, meu pai teve um problema financeiro, em termos de profissionais, onde reduziu renda e eu precisei de arcar com os meus estudos. Estudei numa faculdade particular, aqui de Belo Horizonte, bem conceituada. Eu sou de Belo Horizonte, nasci e criada aqui. Onde eu precisei de alavancar novos negócios, vamos dizer assim, novas oportunidades. E aí veio uma oportunidade de um amigo meu, que até mesmo é muito curioso, eu iniciei a minha carreira onde eu estou hoje, na Construtora Tenda, em 1999, onde a tenda ainda era uma tenda verde, logo verde, a sede dela era ali na Nossa Senhora do Carmo, pelo Zé Olavo, pelo Henrique Alves Pinta, a família Pinta ali, né? Eu tive a oportunidade de adentrar na companhia. Num primeiro momento, eu entrei na parte de pós-vendas e por lá eu fiquei dois anos e no segundo momento eu assumi vendas, né? Eu digo assim, corretor, fui como corretor. E ali naquele momento a tenda tinha uma capilaridade muito grande aqui na Grande BH. conhecendo, são bem situados, como o MRB, a própria Direcional e outras mais. E eu fiquei na tenda por dois anos, na qual, naquele momento ali, nós não tínhamos ainda Minha Casa Minha Vida, né? A tenda era uma companhia que trabalhava também para o econômico popular, mas era bem diversificado o seu portfólio. Tinha unidades de médio, de luxo e assim consecutivamente, tá? Então, assim, era uma máquina de venda. Saindo de um estágio, eu tive muitos professores ali, vendedores, assim, muito bem conceituados que estão aí hoje no mercado aí, na qual eu comecei a ganhar cor, roupagem, para seguir o mercado. E ali naqueles dois anos, apaixonei com o mercado imobiliário e fui também convidado para assumir um cargo também de vendedor numa outra companhia, uma companhia local, mas num nicho de mercado um pouco diferente, tá? Isso se deu em 2002, era a Habitari Construtora, aqui da Grande Belo Horizonte, né? Uma construtora que tocava... Você lembra bem que você era daqui, né, Gustavo? Sim, eles tinham muita coisa ali no Buritiz, né? Naquela região. Exatamente, exatamente. E aí, cara, tive a oportunidade de entrar como corretor na Habitari. A Habitari, naquele momento, ela estava muito bem, com muitos lançamentos, produtos de médio luxo, produtos de excelentíssima qualidade, com formas de pagamento muito bacanas. E atuei bastante na área do Buritiz, na região do Buritiz, na região da Campo, ali, ou seja, tinha uma popularidade muito grande em Belo Horizonte, em específico. Por ali, eu fiquei cinco anos na Habitari, tive a oportunidade de trabalhar como corretor durante três anos e com boas performances, né? Eu tinha uma estratégia muito grande de trabalhar a indicação. Acho que isso era muito importante e, até hoje, nos tempos de hoje, essa indicação, um trabalho bem feito, um atendimento bem feito, conhecimento do produto, né? A lisura no negócio faz com que a gente crie relacionamentos com os nossos clientes. E ali, eu tinha uma performance muito bacana em vendas com as indicações que eu recebia naquele produto. Até mesmo porque eram clientes distintos, né? Do econômico popular. Clientes que, na realidade, estavam comprando imóveis para upgrade, talvez investimento, não a primeira necessidade de moradia. Era necessário você ter uma tratativa, conhecer de mercado, conhecer de investimento. Então, assim, acho que eu tive uma grande alavancada na minha carreira ali, em termos profissionais, em termos de conhecimento de mercado, nesse período de cinco anos que eu fiquei na Habitari. Nos dois primeiros anos, como corretor, eu tive a oportunidade, fui convidado de assumir um cargo de diretoria de vendas, tá? Onde eu atuei bastante na parte de Curitiz e na parte aqui da cultura. E logo ali, assim, acho que talvez seja do meu perfil, né? De sempre buscar novos desafios, talvez não é a parte de falar acomodado, mas sim a zona de conforto. Eu fazia muitas propostas, né? Para os presidentes da companhia e algumas delas eram aceitas e outras não. Até que, dentro desse mercado, como a companhia atuava muito no Curitiz, nós criamos muitos relacionamentos. E dentro desses relacionamentos sai uma amizade muito grande, corporativa e também pessoal com o Santo Perim. que, naquele momento, ele era o responsável ali da MRV na região do Curitiz, né? E ali, assim, sempre ele, né, Habitari incomodava muito a MRV no Curitiz e vice-versa, era aquela concorrência bacana, sadia, né? A MRV, naquele momento, ela tinha, estava diversificando um pouco o seu portfólio, principalmente pelo público-alvo do Curitiz, que é um público um pouco mais B, né? E assim por diante. Então, era um produto mais SBPE, um produto mais requintado por um público diferenciado. E aí, assim, ela criou a linha Concept, a MRV, naquele momento, onde batia de frente, né? Vamos dizer assim, concorria de frente com Habitari em alguns produtos. Então, assim, eram shares de mercados ali naquela região. E ali, assim, sempre o Sandro, né? Vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo para a MRV e assim por diante. E eu nunca, né, dentro disso, nunca havia aceitado, até que chegou num determinado momento, no final de 2007, a Habitari estava em franca evolução, franca performance, né? E a MRV tinha seis meses que tinha aberto o Capital. Ela abriu o Capital, se não me engano, em junho de 2007, estava em franca expansão e, assim, uma coisa louca. E o Sandro, naquele momento, ele teve a oportunidade de ser promovido a superintendente na época, né? Que era o cargo. Hoje é tratado aí como gestor executivo da MRV. E aí, ali, naquele momento, ele falou, Cris, vem cá que eu quero conversar com você. Falei, cara, vou aí. Aí fui no Buritis, ele me fez uma proposta de assumir o espaço dele no Buritis. E eu te confesso que, num primeiro momento, eu neguei novamente. E vim pra casa, conversei com a minha esposa, né? Dentro da oportunidade da abertura de Capital, né? Na companhia muito, assim, relevante no mercado. E a admiração que eu tinha pelo Sandro. Não, não quero. Passou duas, três horas, me liga outro professor também, que, assim, eu tenho que admirar muito. Rodrigo Colares. Vem cá que eu quero conversar com você. Lá vai o Cristiano, no outro dia, conversar com o Rodrigo Colares. Até que, assim, fui convencido. E eu confesso que foi uma das melhores decisões minhas em termos profissionais. Deixei um legado na Vitale, nesses cinco anos. A partir de 2008, assumi o cargo de gerência de vendas na MRV. Onde, por lá, fiquei quase 11 anos, Gustavo. Gustavo e ouvintes, assim, uma grande escola, uma transformação na minha carreira profissional, na minha carreira pessoal. Parcerias e contatos com pessoas, assim, fora da curva. Dentro de elas, a gente pode citar várias pessoas, né? Posteriormente, a gente pode falar. Mas, assim, nesses quase 11 anos que eu fiquei, durante os três primeiros anos, de 2008 a 2011, foram gerências de vendas diretamente com corretores, assumindo lançamentos na região do Buritis, região de Nova Lima. Nós lançamos um produto diferenciado no momento, que até mesmo a MRV no momento não tinha, que era o Relágio Reale. Um lançamento em Nova Lima. lançamos um Sion, né? Alguns lançamentos no Sion. E, por fim, eu assumi... Você estava ali na Patagônia, Cristiano? Exatamente, na Patagônia. A Terra Sion, o Rio Sion. Vários produtos ali muito bacanas da MRV. E aí, ali, Gustavo, além desses lançamentos, eu também fiz o lançamento do bairro Castelo, que é um bairro também, que naquele momento também está muito grande expansão, muito analogamente, ele era comparado muito ao Buritis, né? E, dentro disso, pelas performances e pelos resultados, né? Com equipes muito bacanas também de corretores, profissionais diferenciados, na qual eu aprendi demais, né? A plataforma também da MRV, com vários profissionais, uma coisa fora de série. Até que, em 2011, chegou a minha grande oportunidade. A denominação era superintendente, né? Mas, na realidade, posteriormente, passou a ser gestor executivo de vendas. Foi convidado a assumir o cargo de gestor executivo de vendas na Regional Oeste Paulista 2. A MRV crescia muito e acabava que precisava dividir as áreas entre os responsáveis e as cidades. E, dali, mais uma decisão de se mudar para ir como base em Bauru, Oeste Paulista 2, absorvi ali as cidades de Bauru, Marília, Botucatu, Araraquara e Orinço. Junto com a minha esposa também, eu acho que as minhas decisões sempre foram muito pautadas no casal. Até mesmo porque eu entendo que, além das minhas expectativas, quando você se casam com o casal, você tem as expectativas também da sua esposa. E, dali, vamos embora e fui assumir o Polares Barreto, extremamente grato ao Barreto e ao próprio Polares, né? Assim, pessoas que foram emblemáticas na minha carreira, professores, ícones, assim. Assumi a região ali do Oeste Paulista. Fiquei lá, por lá, dois anos também. E, no final de dois anos, tive a oportunidade de assumir uma regional mais representativa, né? Em termos de faturamento e de resultados para a companhia. Fui privilegiado a tocar o Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro, quando se fala, aparentemente, são várias cidades, mas não, era Uberlândia e Uberaba. E dessas duas cidades, assim, foi o ápice da minha carreira, eu acho, dentro da MRV, onde nós tivemos resultados fantásticos, diretamente junto com o Barreto, e, obviamente, diretamente com o Polares, até que o Polares teve uma transição também, deixou a MRV e comecei uma parceria, assim, também inimaginável com o Rodrigo Rezende. Um cara, assim, fora da curva, onde aprendi demais no Triângulo Mineiro, conseguimos resultados, assim, disparadamente muito relevantes para a companhia, naquele momento de várias regionais, se não me engano, eram 20 e poucas regionais, o Triângulo Mineiro com duas cidades representava 6% do resultado da MRV nos anos, ali, de 2003 e 2014. Um regional modelo, um regional com parcerias na parte de operações, junto com o Léo Sampaio, junto com o Mário Roberto no DI, a parte de crédito, o Lima, na época o Cristiano Chiaba, então, assim, fantástico, 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 quando eu tive um crescimento exponencial profissionalmente, com equipes, chegamos a quase 200 corretores, naquele momento, vendendo, chegamos um mês em fazer 289 vendas com VGL, na época um ticket médio mais baixo, mas chegando a quase 40 milhões de VGL, representando quase 6% do resultado da companhia. E ali, cara, a regional, assim, pela sinergia das áreas, ela virou um benchmark nacional. Então, nós tivemos a oportunidade de, em muito tempo ali, receber muitas pessoas de outras regionais, o próprio Luiz Filipe, que já foi entrevistado em um podcast aí, teve uma passagem conosco lá, quando ele adentrou aí, juntou a MRV. E, assim, foi muito bacana nesse período, sabe, Gustavo? Um aprendizado fantástico, uma concorrência louca naquela região, e, assim, é um dinamismo muito bacana. Até que, em 2016, pela flexibilidade, a minha flexibilidade, né, que nesse período que eu estive no Triângulo, minha esposa e minha primeira filha ficaram comigo durante três anos, posteriormente elas voltaram para Belo Horizonte, que é a minha cidade de domicílio, né, a minha cidade é a minha naturalidade. E, em 2016, pela minha flexibilidade, eu tive a oportunidade também, através do Rafael, né, e junto com Barreto e Resente, que assumiu a capital, né, onde foi proposto uma inversão entre gestores, entre eu e o meu saudoso Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tocava a Regional Espírito Santo e eu tocava a Regional Triângulo Mineiro. E, pela flexibilidade, tanto minha quanto dele, nós tivemos a oportunidade de ter essa inversão, né? Ele assumiu o Triângulo, eu assumi o Espírito Santo. E, nesse momento, assim, isso foi muito bacana, porque nos dá a oportunidade de lidar com vários perfis, né, de profissionais, culturas diferentes, né, por mais que o mercado imobiliário, aparentemente a mesma coisa, é incorporar, é comprar, incorporar, é lançar, vender, repassar, registrar e CRM, mas, assim, são culturas diferentes, são contatos diferentes, são entidades na qual, por mais que tenham as mesmas nomenclaturas, se faz necessário, é condutas diferentes, obviamente, na ética e na lisura, né, mas são aprendizados. Então, assim, me sinto extremamente, vamos dizer assim, privilegiado de ter, vamos dizer assim, transitado, né, durante a MRV, nessas quatro praças, né, na Grande BH, posteriormente no Oeste Paulista, depois uma grande passagem pelo Triângulo Mineiro, e Vitória, né, na Grande Vitória, onde trabalhava Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Vitória, né, como eu já falei, e, por último, Vila Velha, retomada em Vila Velha, então, assim, foi um aprendizado muito grande, e lá, Gustavo, nesse período, cara, eu já estava completando quase oito anos fora, né, principalmente nessa parte aí de Vitória, onde a minha rotina era segunda-feira cedo, deixar Belo Horizonte, e retornar na sexta ou no sábado, e muitas das vezes ficar o final de semana, né, acompanhando resultados, acompanhando o time ali junto, em feirões, e assim por diante, e chegou um momento onde eu tomei uma grande decisão, isso foi no ano de 2018, início do ano de 2018, onde eu, junto com a minha família, e aí eu já tinha a nossa segunda, nós já tínhamos a nossa segunda menininha, né, hoje eu tenho duas filhas, uma de sete, uma de três anos, onde essa ida pra lá e pra cá me deixou um pouco desconfortável, e eu acho que eu tomei uma grande decisão de levantar a bandeira e voltar pra minha cidade junto da minha família. E aí, assim, nesse ano de 2018, obviamente tratando junto com a diretoria da companhia, o meu retorno pra Belo Horizonte, até que resolvemos e finalizamos isso em agosto de 2018, saindo de portas abertas da MRV, né, numa carreira ascendente, num aprendizado fantástico com todas essas pessoas, e peço até desculpa de me citar outras, que, assim, foram várias, uma companhia fora da curva, uma companhia a iniciar dos seus fundadores, né, o Rubens, né, que é um cara, assim, que não necessita nenhuma apresentação, o próprio Rafael, pessoas humanas, pessoas hiperprofissionais, que, assim, lidava diretamente com você também aí, né, diretamente na época do São José, você na nossa, na minha equipe, então, assim, naquele momento tomei a decisão e, por melhor, resolvi pedir pra sair e voltei pra Belo Horizonte. Então, foram, assim, quase 11 anos, Gustavo, dentro de uma companhia e, assim, tanta coisa, você sabe disso mais do que eu, né, dentro do que nós vivemos dentro da MRV, e ali, cara, dentro da minha expertise, da minha bagagem, quando saí, olhei pra um lado e pro outro, falei, e agora? Não tinha nada planejado, literalmente nada, não tinha contratado, não tinha contratado um headhunter, não tinha contratado nenhuma mentoria, nenhum coach, nada, eu falei, o que eu vou fazer agora? Cara, mas, assim, é legal, sabe o que é legal, Gustavo? Assim, eu acho que você vai concordar comigo e os ouvintes também, esse mercado imobiliário, ele é muito amplo, você cria muitos relacionamentos, você cria, assim, muitas, pontes, onde pessoas que você trabalhou anteriormente, como ele é fascinante, isso faz com que a perenidade da carreira da pessoa dentro do mercado imobiliário, ela é muito, ela é muito extensa, e aí, cara, eu digo assim, eu tenho muito orgulho disso, porque eu deixei muitos legados nas equipes na qual eu já gerenciei, já liderei, e já construí muitos relacionamentos e muitas parcerias, e daí, naquele momento, e agora? o que eu vou fazer? Surgiram duas oportunidades por recomendações de profissionais que eu sempre trabalhei junto, onde eu tive a oportunidade de estar com os diretores e alta hierarquia de duas grandes incorporadoras do Brasil, além da MRV e da tenda, na qual entre projetos, a parte financeira, ela é muito importante, ela é muito importante, não tenha dúvida, mas, assim, o que eu mais tinha como propósito naquele momento era dar sequência na minha cidade natal, vamos dizer assim, na minha próxima, na minha família, conseguindo aprimorar, não só aprimorar, mas como também aplicar e contribuir dentro da cultura, obviamente, da companhia na qual eu trabalhasse, com as experiências, e aí, cara, a proposta mais bacana na qual eu vi dentro desse conceito foi a consultora Tenda, que me abraçou, assim, fantasticamente, inclusive, assim, a recomendação, eu sou eternamente grato ao David Dornas, que já foi aí entrevistado e falou muito bem aí no canal Imobview, uma história fantástica que esse cara tem, ele que me recomendou na companhia e aí, dali, veio o Alexandre Miller, cara na qual eu me reporto diretamente hoje, um cara fora de série também, aprendizado, assim, fora da curva, Fabrício, Alexandre Calite, Mariana Quaz, e aí, estou aqui, hoje estou aqui, completando quase dois anos, né, na parte da coordenação, como responsável aí, direto do ciclo financeiro aí, na região de Minas Gerais, e com grandes desafios, né, trabalhando com equipes multidisciplinares, com resultados expressivos, apesar de, nesse primeiro momento agora, talvez a gente pode falar posteriormente, não sei se você acha legal a gente falar nessa parte aí da transição, mas eu estou, mais uma vez, privilegiado, com a oportunidade de fazer uma transição interna dentro da consultora tenda, assumindo a parte de novos negócios e prospecção. Então, assim, em suma, é isso, acho que na consultora tenda a gente pode evoluir mais, para frente um pouco, acho que eu falei demais, mas... Nada, eu estou aqui, anos, 21 anos aí, 20, 21 anos aí, é isso. Está ouvindo, está gostando. Bacana, cara, que bacana, acho que é importante a gente passar, vários tombos, mas vários êxitos aí também, muitos resultados, muito aprendizado, e um mercado, assim, fora de série, um mercado que, muito bacana, eu sou extremamente alucinado. Uma história riquíssima, hein, Cris? São passagens, nada mais, nada menos, por tenda, né, e o bom filho, a casa torna, exatamente. 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 Começou, e agora está na tenda de novo, o Avitari, que quem viveu o Belo Horizonte ali, aquele período da Avitari, sabe a relevância que essa construtora teve lá, e a MRV, que também dispensa qualquer comentário. Exatamente. 21 anos, atuando simplesmente nessas empresas e com todas essas oportunidades aí. Trabalhou em São Paulo, trabalhou no Triângulo, Espírito Santo, cara, show, muito conteúdo. É, tem muita coisa, né, Gustavo? Muita coisa. E quando você estava falando lá no começo, cara, da sua apresentação, você estava elogiando aí o nosso trabalho e tudo, deu uma falhadinha, mas eu nem interrompi, porque eu acho que não perdeu o contexto, mas eu, quando voltou, você já estava no final e eu não pude te agradecer, porque eu preferi deixar andar, né, a sua apresentação, mas, cara, muitíssimo obrigado. Você faz parte disso, né, agora aqui no Imobbill, mas também, né, a gente sempre trocou ideia, né, a gente já conversou, já tive a oportunidade de apresentar aí o nosso trabalho através de você e ir para a Mariana e ir na tenda. Isso. Então, cara, sinta-se parte disso e para nós, né, é um objetivo mesmo de trazer informação, de trazer histórias como a sua aí, brilhante aí para o mercado imobiliário. E agora, Cristiano, com 21 anos de história, cara, com 21 anos de trajetória, a gente quer saber aí, com certeza você viveu muita coisa, né, a gente quer saber qual que é aquela bola fora aí que você pode dividir para a gente. A bola fora é quase a todo momento, Gustavo. Você quer saber a de ontem, né, o Paulo? A de ontem. E hoje está cedo ainda, são 10h46, né, Cristiano? Não, mas de hoje também já teve. Já teve? Então pode ser de hoje, pode ser outra, cara. Mas é legal. A gente marcou, depois conta para a gente também a bola dentro, aquela entrega, aquele resultado, sensacional, aquele legado, enfim, o que você achar aí melhor? Cara, assim, é muito legal esse quadro. Eu curto muito, assim, de todos os podcasts, pode-se dizer que eu já ouvi todos aí do ImobVille. Acho muito legal de todos falarem e aí a gente vai incorporando, né? Putz, quando você fala em bola fora, são muitas, né? Assim, acho que nem a de hoje, não. Acho que foram várias, mas acho que talvez duas aí que são legais aí de se falar, até mesmo dentro do contexto aí na qual nós trabalhamos. Uma delas dentro do nosso, né? Acho assim, um cara ícone, que é o Barreto. Acho que quem trabalhou, não deu uma bola fora com ele, não tem história, vamos dizer assim. É verdade. Logo quando eu tinha sido promovido, ali no meados de 2011, eu tive o privilégio de fazer um job muito grande, né? O Polares desenhou um job fantástico pra mim, junto com o Barreto, né? De visitar o Regional Triângulo do Triângulo Mineiro naquela época, junto com o Ribeirão Peito, que era o Breno, cara, assim, meu amigo pessoal hoje, fantástico, cara, pessoal e profissional, assim, eu admiro demais. Visitei Marcelinho, né? Que hoje está lá na Prestes, lá, visitei, assim, várias regionais. E a primeira regional era Belo Horizonte, né? De ficar próximo ao Sandro, que até então ele era o superintendente, era o gestor executivo. E teve um dia que foi a data de rodar BH, né? Rodar BH. E saía lá da Raja, onde era o prédio da MRB ali, na Raja Gabagra, né? A antiga sede. E o Barreto, ele sempre foi um pouco dual, cara. Assim, você também é suspeito de falar, sempre que o cara é muito pontual. E nesse primeiro momento, o Sandro, o Cris, amanhã nós vamos rodar às sete horas aqui na Porta da Raja, tá? Eu falei, bacana. Cara, acordei cedo, como de costume, x tudo, pá, pá, pá. Vai o Cristiano de carro. Eu cheguei lá uns 15 minutos atrasados e, assim, e nesse período, cara, assim, pegando a barão ali e a mão começava já a transpirar. Eu falava, putz, é a primeira vez que eu rodo. cara, eu sei que ele é pontualíssimo, um cara tal e atrasado e o Sandro me liga falando baixinho, Cristiano, onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Parei no carro, cheguei, assim, e era época de calor, era uma época de calor, tava um solão, tava todo suado, calçando com o carro da MRV, em cima do passeio da Rajagabaglia, junto com o Barreto, na hora que eu entro. O pessoal diz que o Barretão vira pra mim e fala assim, já começou bem, né, bonitão? Eu diria que você levou uma barretada, né, Cris? Uma barretada, uma barretada, dentre outras, várias, né? Mas, assim, o conceito é legal dessa bola fora, porque todo mundo sabia da pontualidade, da disciplina do Barreto, e, obviamente, o Sandro, sem lugar dentro do carro, o Barreto já impaciente, na hora que eu entrei, me desculpando, já começou bem, bonitão. Mas, cara, foi muito legal. Foi muito legal, é. É, quem nunca, né, tomou uma barretada dessa? É, é assim, é um cara assim, fora de sério, né? Um cara assim, demais, barretos, particularmente, assim, na minha vivência ali na MRV, eu faço questão de deixar isso claro, são vários professores, né, como você falou, meu diretor, Sérgio Paulo, o cara que estava mais próximo de mim. É, o cara bacana demais. Mais, inteligente demais, né, cara, e gente boa demais, um amigo, né, o Eduardo Fischer, né, que cuida dessa região aqui, de São Paulo e tal, também, genial, né? Mas o Barreto, cara, eu acho que é um cara muito singular, né, velho? O cara que mais marcou na MRV foi o Barreto. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. É um cara que, assim, é um cara humano, um cara que ensina, um cara exigente, é um cara líder, é um cara coach, é um cara que está junto com você, tá? É um cara que errou, erramos junto, acertamos, você acertou, muitas vezes, né? Então, caralho, desculpa até o termo, mas é uma barriga. E também. Boa! Não, foi bem legal. E a outra, cara, é, e a outra, assim, cara, rapidamente, assim, até não gastar muito tempo, a bola... Fica à vontade, cara. No Espírito Santo, na visita da diretoria executiva, junto com o Rafael, né, e chegava toda aquela comitiva, né, decolava seis horas, chegava sete horas no Espírito Santo e fazia aquela rodada, né, como você conhece, fazia com o Fischer aí na sua região. E numa delas, a MRV estava retomando os lançamentos em Vila Velha e essa retomada em Vila Velha, obviamente, a gente precisava de estudar a concorrência. E na preparação do material, dias antes, até que chegou um dia, um dia antecedendo a visita, um dos meus coordenadores, que é o Thiago Rizzo, cara muito bacana também, identificou um concorrente. tem esse concorrente aqui que está incomodando, que não sei o quê, e não dava tempo de ir no local, não dava tempo de, né, estava muito em cima, o escritório era serra, então era quase finalzinho do dia para ir no local, para arrematar o material, para chegar no outro dia e tal, e acabou que nós fizemos tudo empiricamente, via Google If, e assim por diante, marcação e tudo mais. E no outro dia da visita, cara, chegamos, apresentando o concorrente, a van parou, com toda aquela comitiva, e um terrenão, assim, um lote, e lá vai a Cristiana apresentar, e falando de todas as características, e assim por diante, tal, 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 beleza, pá, 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 e aquela sabatina, vamos, 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 tal, podemos ir, beleza, vamos para a próxima etapa do roteiro, na hora que a van puxa, ela anda 200 metros, com a puta placa do concorrente, indisfarçável, o terreno estava errado, Gustavo, Gustavo estava apresentando o concorrente, a parte, a parte de produto, né, de cidade fina, ou seja, todas aquelas informações que são inerentes, né, para o negócio da concorrença, estava exata, só que o local estava errado, só o lugar, está na frente, e aí, assim, quando a van passou, aquela puta placa, diga-se, passagem muito bonita, com um plantão de vendas, com bandeirinhas, o entorno todo marcado, o aparelho virou, mas peraí, é lá atrás ou é aqui? Eu falei, Rafael, aí eu fui, cara, tive toda a humildade, expliquei, esse contexto aí que eu falei, falei, de fato, não tive a oportunidade de vir aqui, as informações são essas, estão aqui, então é erro meu. Então, assim, ótimo. Melhor, né? É, foi melhor, melhor, não tinha como, né? Então, assim, eu acho que dentro dessas duas aí, de várias, como agora também, mais cedo, eu acho que, são legais aí, para a gente se contrair um pouquinho. Ah, tem que rir, né, Cris? senão a gente fica doido, né? É muita informação, a gente tem que saber de muita coisa e às vezes falha, né? Às vezes... É, isso aí virou depois, né? Em almoço, risadas. É, tem que aproveitar, pô. E assim por diante, mas boa, vamos seguir, né? Então, manda aquele golaço agora aí, para compensar também, aquela no ângulo que você colocou. cara, cara, também como bolas foras foram muitas, assim, bolaços também, talvez tenham sido muitos, né? Mas foram, foram relevantes, sim, eu acho que, é, muitos legados, muitas coisas boas, bacanas, né? Que foram deixadas aí, é, e aí também, eu gostaria também, seguindo a mesma linha, de citar duas, uma mais abrangente pessoal, que eu acho um grande golaço, de uma grande bola dentro minha, foi a minha tomada de decisão, nesse período de sair da, da, da MRV, né? De pedir para sair da MRV, né? Uma carreira ascendente, um grande play, um maior play hoje no mercado imobiliário aí, né? No Brasil. Eu acho que essa tomada de decisão foi fantástica, porque, além de, de prover uma qualidade de vida, e uma oportunidade muito, mais bacana, junto com a minha família, de contribuir, compartilhar com a educação das minhas filhas, junto com a minha esposa também, que tem uma carreira muito forte, muito, muito, assim, dinâmica também de área, permitiu também que eu, conseguisse, é, me recolocar, numa grande companhia, onde que eu estou hoje, né? De ter um aprendizado, de metodologias totalmente diferentes, de processos, então, assim, estou extremamente feliz com essa tomada de decisão, naquele primeiro momento, né? Aquele medo, aquele receio, vai ou não vai, então, assim, eu acho que foi um puta gol, de abrir mão de uma carreira, como eu já falei, e hoje, assim, posso dizer, pode ser que depois de dois meses, talvez, se eu tivesse essa oportunidade, de fazer esse podcast com você, eu não citaria isso, como uma bola dentro, mas hoje, eu posso citar que foi um golaço, essa foi no ângulo, e assim, e o goleiro foi nela, tá, Gustavo? Mas ele não pegou, não pegou, não pegou não, essa ele não pegou não. E a segunda, Gustavo, bola dentro, eu acho que eu posso compartilhar aqui com os ouvintes, com o que era o meu API, com o Move Bill, aí, eu acho que, nesse período todo, nessa bagagem toda, eu consegui contribuir, e desenvolver muitos talentos, sabe? Eu acho que eu tive essa oportunidade, esse privilégio, de ser um líder ali, na qual, através de, delegando, né, muitas, informações, muitas tarefas, né, eu digo assim, acompanhando, próximo, identificando talentos, eu consegui compartilhar estratégias, e eu sempre fui um líder que, que consegui desenvolver muita gente, né, então, assim, tem muitos aí, no Brasil afora, aí, que já trabalharam comigo, e eu cito isso, Gustavo, como bola dentro, cara, eu acho assim, que isso é uma competência, né, um commodity, né, vamos dizer assim, o desenvolvimento de uma pessoa, é um commodity da liderança, não tem como ser diferente, né, eu acho que, é uma grande habilidade, uma grande competência, e necessidade do líder, desenvolver, é, sucessores, e assim por diante, mas eu cito isso assim, como bola dentro, porque assim, é muito gratificante pra mim, até hoje, receber, e ter contato com pessoas, que eu trabalhei lá atrás, cara, tá, lá atrás, de, e aí, alguns me chamam, e aí, chefe, né, como é que você tá, aprendi muito, citações, né, até mesmo, nunca tinha, em situações, onde se fala que, teve oportunidade de trabalhar comigo, então sim, eu acho que, é, essa parte minha, eu tive, uma grande oportunidade, e cito como essa bola dentro, porque até hoje, eu tenho esse reconhecimento, tá, e isso pra mim, é, é uma força motriz, sabe, uma força motriz, pra gente, seguir, e fazer o melhor, com propósitos, né, eu acho que a gente tem que ter propósito, na nossa carreira, e eu cito isso como uma grande bola dentro, a capacidade, e a oportunidade, não só a capacidade, mas como a oportunidade, de conseguir, é, auxiliar o desenvolvimento, de muita gente, de muita gente, tá, maravilha, Cris, são duas, não é isso, bolas dentro aí, as bolas dentro, e as bolas foras, todas maravilhosas, as foras, pra gente rir bastante, as foras, as foras, com certeza, são as melhores, não, mas as dentro também, eu gostei muito, assim, da primeira, né, pra gente sair um pouco, do ambiente, do pensamento, só do ambiente profissional, e também pensar, né, no lado pessoal, aí, nas decisões que a gente precisa ter coragem de tomar, que vão impactar na nossa carreira, mas vão impactar também na nossa vida, e não é fácil, né, cara? desafiador. E quando rola, como no seu caso aí, essa decisão, você teve essa coragem, né, de decidir, e agora, depois de um tempo, né, já pra ter uma maturidade aí, na avaliação da escolha, olhar pra trás e ver que meteu um golaço, né, no ângulo, e o goleiro ainda correu atrás, mas não pegou. Pegou não. É ótimo, né? E o goleiro era o Fábio, tá? E o goleiro era o Fábio, não pegou não. É. Mas aí não pegou. O goleiro era o Fábio, não pegou não. Nós vamos chegar lá no Fábio, daqui a pouco. E a segunda, né, cara, acho que não tem nada melhor, mais gratificante do que isso, né, velho? É, exatamente. Olha aí as pessoas que até hoje, né, tem uma admiração, um reconhecimento aí pelo que a gente pode contribuir, sem dúvida, quando a gente deixa isso pra trás aí, eu acho que é o maior golaço aí mesmo. É. Faz quatro dias, esse aí é indiscutível. Eu concordo. Concordo. Cris, e, cara, e hoje, velho, viver nesse momento, maluco aí, né, que a gente tá vivendo, né, com a pandemia aí do Covid-19, um negócio, né, que a cada semana ele muda as coisas, né, a gente vai descobrindo mais e é uma coisa preocupante. Mas, por outro lado, tem um mercado, né, que não parou, né, as empresas estão aí se adaptando e tal. Então, eu queria que você fizesse um apanhado aí, né, pra corretor, pra equipe de vendas, pras construtoras, qual é o impacto, assim, que rolou, né, as adequações aí que vocês fizeram, e aí, principalmente, né, dentro da tenda, aí dentro da sua atuação, e o que você acha que fica de legado, cara, disso tudo? É um tema, assim, importantíssimo, né, talvez o mais abordado em todos os 60 minutos de cada hora aí hoje, né, hoje, 19, né, vamos dizer assim. Dominou a pauta, né? É, dominou a pauta, né, Gustavo? Eu acho assim, primeiramente, cara, eu acho que a gente, falando de uma forma macro, é um desafio muito grande pra saúde mundial, né? Acho que a primeira preocupação que tem que se ter em relação à saúde e à vida, né? Mas, de uma certa forma, o isolamento, né, eu acho que ele tem que ter um equilíbrio, né, pra que a gente consiga trabalhar de uma forma razoável, equilibrada, vamos dizer assim, protegendo a saúde, mas, ao mesmo tempo, potencializando e dando continuidade à economia, né? Isso aí, obviamente, veio de uma forma totalmente inesperada pra todos, né, e aí, pro mundo corporativo em que se está tanto, eu acho que a grande palavra que se tem hoje em todos os planejamentos, sejam estratégicos, estáticos, o que quer que seja, chama-se incerteza, né? Existe a palavra hoje que domina todos os assuntos hoje, incerteza. Então, quando se fala em planejamento, o planejamento, ele passa a ser diário, né? Na minha opinião, é uma modelagem diária, um cheque diário das atividades para que a gente consiga seguir o dia seguinte, né? Precisamos ser otimistas em um nível macro, claro, precisamos ser, né? Mais cautelosos. E aí, quando se trata para a parte corporativa, eu acredito que em todos os nichos de mercado, os impactos serão muito intensos, né? economicamente falando. E nem utilizando a palavra de sobreviver, de sobrevivência, não, mas, assim, talvez sairão da crise, né? Que é uma crise mundial, mais confortavelmente, ou seja, mais fortes, né? Aquelas empresas hoje que apresentam caixa confortável, né? Umas empresas que tenham uma posição de caixa confortável. E dentro disso, trazendo para o nosso mundo do mercado imobiliário, a gente entende que a alavanca da construção civil, ela é uma das grandes alavancas para que impulsione o Brasil, tanto nesse período de crise como no período pós-crise. E aí, adentrando mais um detalhe, falando sobre mudanças, é óbvio, todo mundo sabe disso, é uma frase mais feita, o mundo nunca vai ser o mesmo pós-crise, pós-covid, né? E aí, quando você, a gente entende que nesse período de crise, é um período de adaptação, é um período de preservação de caixa, é um período de inovação, tá? e é um período de desenvolvimento, tá? Isso na parte macro e na parte micro do nosso mercado de corretagem, incorporadoras e assim por diante. E falando um pouco aí do que a companhia fez nesse período, né? Nessa tordoada aí, hoje, vamos dizer assim, nós já estamos com a minha praticamente quase dois meses, Tentando dois meses aí. A primeira preocupação da tenda foi em relação à saúde e integridade física dos seus colaboradores. na primeira semana ali, houve um movimento brusco, né? De trabalho dia e noite, onde a ideia era dar recursos sistêmicos, recursos informativos, ou seja, ferramentas para que todas as funções, todas as áreas na qual o home office fosse aderente, entrasse imediatamente em home office, tá? E isso aconteceu. Hoje, todas as áreas da companhia atenda estão em home office, exceto, obviamente, o front, né? Que são os cavaleiros lá, os caras que merecem e necessitam de total mérito, que são os caras das obras, né? A operação que está funcionando, dado e tomando todos os seus devidos, vamos dizer assim, seus devidos cuidados, né? Em relação à pandemia, todos os protocolos. E aí, a tenda, nesse primeiro momento, teve esse trabalho, nessa primeira semana, né? Investindo em recursos para colocar, né? Todos os profissionais home office. E aí, trazendo para os profissionais, qual o desafio? A adaptação do trabalho home office, né? Vários profissionais, eu posso citar por mim, onde, por mais que eu tenha um espaço para trabalhar home office, até mesmo porque esse espaço é da minha esposa, porque ela sempre trabalha home office, assim, a gente entende que eu observo, assim, um grande desafio porque as filhas, né? Estão dentro de casa também, não tem escola. E as pessoas que ajudavam dentro de casa também, preservar também a saúde delas, né? Não só as nossas, também não estão. Então, as tarefas de casa estão sendo os casais, os filhos, e assim por diante. Então, são histórias que cada um tem uma história específica. Então, tem a certa adaptação, adaptação para você dar o certo, ter um certo timing para ir ali, né? Colocar a sua filha ou seu filho para estudar, para assistir a aula online na qual alguns colégios estão oferecendo. Então, assim, esse segundo momento, né? É a adaptação. E o terceiro momento, talvez, é garantir a produtividade. Talvez não, é garantir a produtividade com todo esse cenário, tá? E aí, cara, assim, a companhia teve, assim, maestria de uma forma, assim, bem rápida na criação dessas ferramentas, na criação de rotinas, toda a equipe de vendas da tenda está home office. Toda a equipe de vendas no Brasil, do Iapoca e do Chuí, está home office. Garantindo a produtividade com ferramentas, com feirões online, inovando, trabalhando digital, né? Isso aí, assim, como nós já falamos em momentos anteriores, a tenda, assim, é ímpar também nessa parte digital. Então, tem um traqueamento muito bacana, tem uma leitura muito bacana, uma visão, assim, fantástica de marketing, na qual não deixou a peteca cair. E, assim, os profissionais trabalhando de uma forma, assim, parece, agregou mais, os caras estão mais produtivos, as reuniões que nós fazemos, as matinais que nós fazemos, as vespertinas que nós fazemos, você vê, assim, sangue nos olhos dos vendedores, dos supervisores, que são os nossos gerentes de vendas, vamos dizer assim, Assim, aquela vontade de realizar o resultado. E, cara, aí, como eu tenho, o que eu posso dar como resultado, assim, como conclusão em relação a isso, dessa adaptação, dessa inovação necessária, é que dá certo. abril foi um mês fantástico para nós, foi um mês fantástico, o melhor mês de 2020, diante de todo esse cenário, dentro de todos esses movimentos que nós fizemos, recursos, sistemas, de ferramentas, de reuniões, via vídeo, diária, praticamente, a quase a todo instante, matinais, expertinas, orientações de como trabalhar, de como atender digitalmente, a habilidade de capturar o cliente, que a gente entende, assim, que, no primeiro momento, para o leigo, putz, o cara precisa de ir na loja, o cara precisa de visitar um terreno, o cara precisa de ter o contato físico, né? É óbvio, isso é muito importante para o negócio, eu não tenho dúvidas, tá? Mas a gente tem formas diferentes de fazer isso, né? Minha casa, minha vida, necessariamente, muito provável, o cliente, ele está comprando o imóvel como necessidade, é a primeira aquisição, né? Então, o desejo dele de compra não vem da noite para o dia, ele já está com essa vontade de compra sempre. Então, a oportunidade é que faz o momento da aquisição. E essa é a mensagem que a gente vem passando para os nossos vendedores, né? O cliente está lá fora, né? O cliente como eu, você, Gustavo, nossos ouvintes, eles estão lá fora, eles querem adquirir, eles querem, comprar. Por mais que alguns serão impactados em emprego e renda, de fato, acontecerão isso, mas existem algumas alavancas que foram propostas, principalmente por grandes agentes financeiros, como a Caixa Econômica Federal, né? Carências de seis mias para você começar a pagar a sua primeira parcela. Então, sim, existem vários outros benefícios que as próprias incorporadoras que eu venho acompanhando vêm oferecendo campanhas aí cabeceadas pela AbraInc, então, assim, existe um movimento muito bacana, muito bacana, muito virtuoso, vamos dizer assim, do mercado imobiliário em si, sabendo da nossa responsabilidade em relação ao PIB, sabendo da nossa responsabilidade em relação à economia brasileira, que as companhias estão se mexendo, né? Eu falo aqui com propriedade do que a gente vem fazendo, do resultado fantástico que nós tivemos em abril e venho observando também que outras companhias também estão na mesma situação, né? Você aí, que é um intermediador aí de várias incorporadoras, você sabe disso, então, isso demonstra que não é uma situação pontual de uma incorporadora ou de outra dentro desse mercado de pandemia, Nesse cenário de pandemia, é o movimento do mercado, a adaptação do mercado, a adaptação do cliente, a adaptação da venda, a adaptação do negócio do processo. Então, assim, isso faz com que a gente tenha mais otimismo, faça com que a gente tenha mais vontade de inovar nesse período de pandemia, levar ferramentas, levar recursos para que esses caras da ponta aí, os nossos ouvintes, os nossos guerreiros aí que fazem acontecer o sonho, né? Ser conquistado pelo nosso cliente, se inove, se adapte e faça os resultados acontecerem para a gente sair dessa daí muito mais forte lá na frente. Espero que lá na frente seja breve, viu, Gustavo? Sim, cara, esses dias atrás eu estava conversando com o Tales, que também trabalhou na MRV, parceiro nosso, lembro. Exatamente, na mesma hora. Está lá na Roga? Está na Roga atualmente. E a gente comentou exatamente isso, cara, que o que eu vi ali, ele também, é que as empresas que levantaram a cabeça, vamos assim dizer, levantaram a cabeça e buscaram soluções, elas estão conseguindo performar bem, você acabou de citar aí, que abriu, foi um mês crônico desse processo, teria que ser pior do que março, pela lógica, e a expectativa de muitos é que fosse pior do que março, porque março tinha essa ideia, ah, março, tem um cara que já estava antes, represado, né, Gustavo? Aí a preocupação era e abriu, cara, abriu, já não tem um cara represado, tão quente ali, já está, mas, e aí você acabou de trazer aí, abriu como o melhor mês aí, da frente de 2020. Melhor mês do ano de 2020, e assim, nós falamos, e a partir do momento que nós vimos isso, nós, poxa, será que é, como se tem, será que é pontual o nosso? Será que nós fomos o, né, os caras aí bacanas, as nossas soluções, que eu acho que também foi top, foram tops demais, mas o mercado está com esse movimento, várias outras incorporadoras também estão com resultados, assim, inimagináveis, já viu, porque, assim, o preconceito lá atrás, putz, as vendas vão cair, demissão, e assim por diante, e não é, não é, então é seguir, cara, e por isso que eu volto dentro da... É botar a cabeça e seguir, né? Seguir, seguir, inovando, ligando para o cliente, passando a mensagem de otimismo, estamos aqui para te auxiliar, o momento da aquisição é esse, vários benefícios, é a casa própria que é necessária, é o sonho, né, não vamos perder o sonho, e seguir, cara, seguir porque lá na frente, toda crise, assim, toda crise, o mais bacana da crise, sabe qual que é, Gustavo? É que a gente tem certeza que vai acabar. vai passar. Temporário, né? Não é bacana da crise, temporário vai passar, e dentro da crise, nós temos inúmeras oportunidades, e quem abraça essas oportunidades, se desenvolve, como eu citei lá atrás, se desenvolver tecnicamente, comportamentalmente, assim por diante, lá na frente está muito mais forte. Não há menor dúvida quanto a isso, não é, Cris? Que massa, cara, você dividir isso aí com a gente, torço para que outros decisores aí, de construtoras que escutam em mob view, que não estão nessa pegada, e infelizmente tem construtora que está, tipo, puxando o freio de mão, parando tudo para ver o que acontece, ao invés de aproveitar todas essas oportunidades que você trouxe, torço para que eles escutem as suas palavras aí, mudem essa filosofia, porque os resultados estão aí, para comprovar que está a andar. E aí, cara? Contra números não há argumentos. Não há argumentos, não tenho o que dizer. Você trouxe aí informações impactantes nesse sentido. E, cara, diante disso tudo aí, mas pensando, depois que passar, como você falou, toda crise é temporária, mas também agora, enquanto está rolando, conta para a gente aí qual o que a tenda está preparando para esse final de 2020, para o ano que vem, e também se você quiser trazer de médio e longo prazo aí o que tiver aí de planejamento em relação a novidades, projetos, novas praças, sei lá, linha de produto, o que você quiser dividir com a gente, fica à vontade para falar da sua região, de Minas Gerais, mas também em aspecto nacional. Legal, Gustavo. Vamos lá. Bom, ano passado, 2019, foi um ano, vamos falar assim, de grandes expectativas de retomadas, de novos negócios, e assim por diante. E ali, no ano de 2019, nós tivemos alguns soluços, eu digo assim, de forma mágica, em termos de funding, principalmente para o mercado Minha Casa Minha Vida. Então, nós tivemos problemas de repassos, e assim por diante, todas as incorporadoras. o fundo ali deu sinais de não sustentabilidade de um programa através do déficit imobiliário. E ali, nós vimos movimentos, várias incorporadoras, sinalizando, de ver se ficaria esses portfólios, saindo um pouco Minha Casa Minha Vida, passando para esse BPE, o nosso CEO, que é o Rodrigo Osmo, o Tenda Day, na qual a tenda se posicionou no mercado. O posicionamento da tenda é o seguinte, a tenda hoje, ela trabalha, hoje nós temos a capilaridade de nove grandes centros, foram mapeados treze grandes centros em nível nacional, onde, estrategicamente, o nosso negócio se sustenta, o nosso negócio se rentabiliza. Desses treze, nós estamos já em nove, e esse ano, provavelmente, a gente está abrindo a décima praça. E aí, assim, dentro dessa ideia e dentro desse planejamento da companhia, nós enxergamos ainda que nós temos ainda um... podemos chegar no foco autêntico, tá? Nessas... no site, né, que a gente fala que é a metodologia de construção atual da companhia. então, a gente tem ainda um crescimento dentro desses centros, né, dentro do qual nós atuamos e dentro do qual nós podemos ainda entrar das que estão mapeadas. Só que chegará num ponto que criará um... não teremos mais espaço de crescimento, mas temos. E, dado essa situação, o posicionamento da tenda é que nós manteremos o foco no mercado econômico popular, no Minha Casa Minha Vida, né, no produto que nós temos excelência de fazer. Dentro do on-site, nessas áreas, como nós falamos, nesse Fulpo Autêntico, acompanhando o Fulpo Autêntico, e, em paralelo, estamos como piloto, né, isso julgado lá no Tenda Day, o off-site, a plataforma off-site da tenda, tá, onde a ideia da plataforma off-site é trabalhar, obviamente, a construção fora do canteiro, como a própria denominação informa, né, é trabalhar e adentrar em praças onde o nosso modelo atual não viabiliza, ou seja, em praças onde elas serão aderentes a negócios onde nós podemos trabalhar com volumes menores, tá, e isso aí foi muito legal, que a companhia fez um mapa, né, de várias cidades que são importantes e relevantes para esse modelo on-site e hoje nós temos squads e diretorias e pessoas extremamente focadas e ligadas só nesse projeto, onde acredito que esse ano, talvez no segundo semestre ou início do ano que vem, já começamos a ter alguma sinalização nas praças onde nós vamos rodar esse piloto. Então, a estratégia macro da companhia é essa, né, o posicionamento dela de mercado se manter no Minha Casa Minha Vida, que é a expertise que nós fazemos, fazemos muito bem, temos potencial de crescimento na nossa plataforma atual, que é on-site, dentro das praças que já atuamos e dentro das praças que podemos explorar e atuando agora em áreas nesse mapeamento de cidades onde o nosso atual modelo não viabiliza, criando um modelo off-site onde podemos viabilizar e entrar nessas cidades menores, potencializando a nossa plataforma e o nosso share em nível nacional. Isso é macro, esse ano de 2018 desculpa, esse ano de 2020 movimentos bacanas estão acontecendo aqui dentro, várias transformações digitais, eu acho que foi denominado como o ano da transformação digital e está acontecendo vários movimentos, pessoas que estão chegando bacanas para agregar o nosso time, onde focos totais, independente do cenário do coronavírus, falar pelo nosso CEO Rodrigo Osmo, continuamos com foco total nos colaboradores e foco total nos nossos clientes. E aí, tratando-se por Minas Gerais, trazendo aqui para o nosso espaço, Minas, nós tivemos uma situação um pouco atípica, mas que, obviamente, é transitória, nós tivemos um soluço entre a venda e sobre a disponibilização de novos produtos, novos lançamentos, temos um landbank considerável dentro de casa em tratativa para que a gente retome os nossos lançamentos e acreditamos que breve, acredito que no tri desse ano ou no primeiro tri de 2020, a consultora atenda retome os lançamentos dela aqui na Grande BH, com produtos muito bacanas em várias praças na qual nós estamos tratando a legalização. E, dentro desse momento, eu tive a oportunidade via nossos diretores, principalmente capitaneado pelo Alexandre Millen, de estar assumindo aqui a parte para que a gente consiga também, além da parte da legalização de retomar e retomar os lançamentos com a força total que a companhia tem em todas as outras regionais e Minas, não pode ser diferente, até mesmo que aqui foi o nascedor da companhia, a fundação dela, que a gente consiga regularizar essa parte de input de negócios, trazendo mais negócios, para que a gente, a partir de 2021, performe como uma regional modelo, uma regional semelhante a outras regionais. São Paulo, São Paulo é diferente, São Paulo é um outro mercado, é um outro mundo, mas assim, como outras regionais que são muito determinantes, relevantes para a companhia. Então, basicamente, em formas macros, Gustavo, essas são as estratégias, os planos, seja de curto, médio, longo prazo da companhia, dado que nesse momento, obviamente, nesse cenário da Covid, a ideia é preservar caixa, mas na parte de novos negócios, nós estamos trabalhando com as mesmas diretrizes, com as mesmas premissas, antes do cenário Covid, ou seja, como é o nascedor do negócio, a gente tem freio dentro do negócio que seja razoável para a companhia, dentro das premissas da companhia, nós estamos disponíveis aí. abrindo novas frentes, junto com novos parceiros, para que a gente consiga especificamente receber novos negócios, analisar e concretizar. Então, assim, eu sei que vários nossos ouvintes são proprietários de imobiliárias, são empreendedores, são profissionais, e aí eu vou vender um pouco o meu peixe aqui, se tiver áreas aí, principalmente Belo Horizonte, em contagem, traga para nós, porque a gente está com a apetite, a consultora que ainda está com apetite aqui na Grande BH para a gente fazer bons negócios aí. É isso. Beleza, você citou sobre o plano do modelo off-site, o modelo off-site ele passa por uma obra que acontece dentro de uma fábrica, por exemplo? Exatamente, o próprio nome fala, o off-site é a construção dentro da obra, o off-site é o que todos fazem, o off-site é fora da obra, ou seja, através de uma indústria. Nós temos uma metodologia de industrialização da construção civil. E aí, não foi ainda divulgado qual vai ser o tipo de drywall, se vão ser placas de concreto, mas elas serão produzidas, vários componentes do prédio, uma coisa bacana em linguagem bem simples, vários componentes do prédio, da construção em si, serão fabricadas em uma indústria, vamos dizer assim, que não está no canteiro de obra, e aí serão transportadas através de um determinado modal, não sei se será caminhões, será rodoviários, será ferroviários, não sei, então, enfim, é basicamente isso, é muito bacana, porque vai permitir com que a companhia opere em cidades que antes não operavam, não sei, em cidades menores, onde o potencial da cidade é menor para o nosso negócio atual hoje, que é o onsite. Beleza, e você falou, eu não entendi direito, já tem um piloto rodando desse modelo ou vai rodar agora? Não, vai rodar, vai rodar, eu digo assim, estamos como piloto, ainda, até mesmo, porque lá na frente, depois, o próprio piloto fala, lá na frente, define-se se é viável ou não, mas, enfim, existe um squad, existe uma pessoas totalmente, que estavam dentro da companhia tendo, hoje, totalmente voltadas para esse projeto, inclusive diretores executivos e assim por diante, que estão capitaneando e especificamente, exclusivamente, nesse projeto. Maravilha, Cris. Temos mais informações para passar, não, mas é bacana. Perfeito, não, mas já deu para entender a estratégia aí, seria para atuar fora dos 13 grandes centros aí, nesse modelo. Exatamente, Maravilha, Ô, Cris, você chegou a falar aí do seu momento na tenda, transição aí para novos negócios, perspecção, mas agora eu quero que você aprofunde nesse assunto aí, me falando sobre as suas perspectivas de carreira aí. Gustavo, assim, eu acho que o que a gente tem que buscar, o que eu tento buscar, né, diariamente, impansavelmente, aí é o meu desenvolvimento, eu gosto muito de informações, até mesmo informações que não sejam inerentes aí, talvez ao meu esforço, mas eu gosto de ter uma visão bem holística, sabe? E isso aí vai muito ao encontro do meu momento agora, né, se a gente falar de curto, médio, longo prazo, vai em conta do meu momento. Então, assim, eu sou nascido em vendas, fui criado, formado em vendas e agarrei uma baita oportunidade agora de ver o negócio por uma outra ótica, né, ou seja, por mais que nós tateávamos de uma forma bem, vamos dizer assim, abrangente, que é o novo negócio, outra área, mas o nosso know-how mesmo é o comercial, né, é fazer o marketing, é fazer a venda, é repassar, é registrar, é buscar a receita, né, que isso aí eu sigo financeiro dentro da tenda hoje, tá? E aí, assim, eu acho que, assim, das minhas perspectivas de carreira, eu estou com a oportunidade agora de ver o negócio por uma outra ótica dentro do nascedor, dos novos negócios. Então, assim, eu saio da venda, né, especificamente, e vou para a compra, vamos dizer assim, iniciar o negócio, promover novos negócios. Então, assim, em termos de carreira aí, de perspectivas, eu acho que quero absorver muitas informações, acho que talvez muitas das coisas que nós temos também na parte da nossa veia comercial, eu não tenho dúvidas que isso vai potencializar e vai agregar muito nesse novo desafio, entender a fundo mesmo a incorporação, para isso eu já tive a oportunidade de me desenvolver em dois cursos aí promovidos pela companhia, então, assim, e fora os jobs aí, eu tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro com esferas aí da parte de novos negócios. Então, assim, eu acho que esse desenvolvimento vai fazer com que eu consiga encaixar essa parte aí da estratégia da companhia. Então, em termos de carreira, eu acho que esse curto a médio prazo aí absorver bastante essa outra parte, sabe, que eu acho assim, que vai ser o complemento aí da parte de vendas, de toda a expertise, todo o know-how que eu, você, nós temos aí, nossos ouvintes, de enxergar a coisa do outro lado, a parte da compra, da incorporação, da aquisição, da negociação, da concepção do projeto, da concepção do produto, da viabilidade financeira, da legalização dos órgãos competentes. Então, assim, eu acho que eu tô muito motivado, sabe, eu sou muito, porque eu sou um cara muito, assim, gosto de ser desafiado, gosto de de novos, de novas situações, né, de enxergar outras, outras partes. Então, é isso, é curto-médio e além de me desenvolver, talvez fazer um próximo MBA, tô pensando ainda em qual eu venho a fazer, tá, aprimorar meu inglês, eu acho que isso é importantíssimo também, e talvez, talvez não, que é o teu busco também, talvez um o cargo aí de diretoria aí na companhia aí, tá, então, assim, bem agressivo, vamos dizer assim, bem agressivo, bem, né, bem, isso eu registro bem aí, junto com, né, os meus líderes aí, eu acho que, na minha opinião, você como profissional e você como pessoa, você tem que ter metas, né, e eu tenho metas na minha vida e quero executar. Cara, que baita oportunidade, você tem agora aí de conhecer essa, essa parte aí do processo que, como você falou, a gente fica ali, né, na área de vendas, perto, né, do DI, né, em alguns lugares tem outros nomes, assim, da prospecção, dos maus negócios, a gente interfere, a gente coloca preço, a gente fala se é bom, se não é, a gente cobra, né, o produto, a legalização. Isso, quando lança. É, mas agora você vai operar, né, esse lado, você vai ter a visão, né, do lado de quem opera e eu acho que isso é maravilhoso, né, cara, você vai... Não, é, agradeço muito, né, Gustavo, acho assim, privilegiado, mais uma vez, um privilégio, um privilégio, a oportunidade, cara. Cara, as suas perspectivas de carreira são maravilhosas, né? Agora, a gente sempre fecha com essa pergunta aqui, e as suas perspectivas de carreira são maravilhosas, né? A gente viu aí, você passou e é show. E a gente sempre fecha o ImobViu, querendo entender, querendo entender também agora as perspectivas do seu time do coração, né? então conta pra nós aí, eu já sei, né, mas conta pra nossa audiência aí, qual que é o seu time e fala das perspectivas aí. Ah, Gustavo, esse quadro aí é bacana demais, né, rapaz? As perspectivas do seu também, assim, não sei se são maravilhosas também, né, mas talvez, assim, em termos de cenário, estão melhores posicionados do que o meu, né? Mas, enfim, eu acho assim, bom, sou cruzeirense, é óbvio, né, deu pra entender aí com as falas aí, mas, assim, as perspectivas, talvez, cara, tem que ser as melhores, né, vamos dizer assim, acho que, eu gosto muito de fazer analogia, acho que, em toda a minha carreira, eu sempre fiz analogia com o time de futebol, né, os nossos times comerciais, né, acho que é muito legal, fica fácil em time, cara, é uma empresa, quando você não tem uma boa gestão, quando você não tem, é, bons profissionais, engajamento, né, ou seja, o que é engajamento? Satisfação e vontade de fazer o diferente, deu o que deu, né, uma instituição, é, que ano que vem, completa aí 100 anos, é, passar por uma situação, é, vexatória, vexatória não seria, o vexame não seria cair para a segunda divisão, mas sim essa, esse escândalo, né, na realidade é um escândalo, cair para a segunda divisão, como o seu time já foi lá, né, depois você pode até falar, que é, até mesmo para a gente ver, como que tem que, que é novo para nós, né, mas assim, cair para a segunda divisão, só uma vez, mas o que eu puder ajudar aí, eu contribuo. se cair para a segunda divisão, não é vexame, né, o vexame é o escândalo, né, o escândalo que aconteceu, as situações, né, as, os erros de gestão que ficaram bem nítidos, e muitas das coisas ali, podem ser utilizadas como analogia, hoje, dentro do nosso mercado corporativo, cara, não estou falando de parte financeira, não, parte de conduta de time, né, de trocas de líderes, de peças que talvez poderiam ter sido, né, buscar outros caminhos, e assim por diante, então, assim, eu acho, assim, as perspectivas não são boas, né, por mais que eu falei que seriam boas, mas não são boas devido à parte financeira, da comparação. Eu acho, o Leil, muito pertinente aí, né, para a questão profissional nossa, aí e tal, porque, você vê, vocês tinham um timaço, né, Cris? É, exatamente. O time do Cruzeiro era uma seleção, né, Dream Team. Lembrou a Selegalo, lá, não sei se... É, porra, em janeiro de 2018, os jogadores, tudo fazendo piscininha, mocha, vocês tinham ali, vocês tinham trem bala, vai ser um trem bala. Vocês tiraram o Fred do Galo, né, numa operação arriscada e tal, bem arriscada, mas... Foi a cereja do bolo, né, e o cara era um timaço, mas faltou comando, né, velho? Impressionante. Faltou, cara, faltou, faltou comando, faltou, talvez, também, uma humildade da parte dos liderados, faltou, faltou vontade de vencer, faltou humildade, faltou muita coisa. Faltou muita coisa, né? Faltou tudo, culminou isso aí. Esse ano, a gente vai ver, se tudo der certo, saindo desse cenário aí, tomara que isso aconteça brevemente, estamos preparados aí para ver os jogos na terça, na sexta, no sábado, e vamos subir, zero, vamos embora, vamos subir, zero, vamos embora, vamos embora. Você me pediu, né, para falar da minha experiência, o que eu posso te dizer é que eu não abandonei o meu time nesse período, tenho certeza que você também não vai, então começa por aí, né? E foi sensacional, cara, sensacional. Foi muito bom, não foi? Foi, porque é um momento ali, cara, de superação, velho. É mais uma experiência, né? É, porque uma coisa, Cristiano, é você estar ali num campeonato, em alto nível, tendo que se superar para disputar um título e conseguir a glória. Outra coisa é você ter que se superar para voltar para o lugar onde você sempre esteve e por uma fatalidade acabou derrapando, né? Então, é uma retomada, cara, é um desafio incrível. E foi um dos títulos que eu mais comemorei, cara, da história do Galo, com muito orgulho, né? O título da CTV, o Galo subiu como campeão, todo atleticano, né? Se você pegar o vídeo lá do jogo que a gente foi campeão e tal, também do que subiu, foi loucura, invasão do campo por parte dos torcedores, tudo, né? De uma forma pacífica, porque foi realmente um momento ali de glória da nossa história que a gente tem orgulho e eu espero que vocês consigam também, né? Ter esse orgulho de subir sendo campeões, né? Mas, sinceramente, eu me preocupo muito com isso, porque eu tô vendo aí um cenário difícil, né, cara? Por conta da questão financeira. Exatamente. Um buraco financeiro aí muito complexo, né? Mas eu espero de verdade que isso passe, né, velho? Porque teria lugar sem o Cruzeiro e vice-versa, né? Não existe. É, e vice-versa, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E, assim, você tá perfeitamente coberto de razão aí. Eu acho que, assim, eu, como por dizer diferença, eu posso te falar que eu vou comemorar um título da Série B. O problema é como fazer esse time ser campeão da Série B. Um time ainda que não tem identidade, um time ainda que não tem... Hoje tá com o Anderson, legal, chegou, mas não sabemos o que vai ser. Um time que tá sem identidade é o grande problema. Esses escândalos financeiros que a cada dia que passa pipoca alguma coisa. Então, assim, nós como torcedores, no meu caso, a gente tem que abraçar a causa, seguir de uma forma racional. Mas, assim, torcendo, sim, pra ser campeão, eu vou torcer pra ser campeão, para que seja, mas muito cauteloso. Se ficar ali entre os quatro ali e subir, tá de... Subir tá ótimo. Excelente tamanho. Excelente tamanho. Tá, Gustavo? É isso, cara. Ó, teste final aí, tá? Desse assunto. Escala pra gente aí o time do Cruzeiro, por favor. Cara, escalar o time do Cruzeiro. Vamos lá, do goleiro até o... Vou escalar. Eu vou escalar. Eu vou escalar. E com bola. Vamos ver que o Fernando Salomão não conseguiu, né? Ele jogou no Google e parou no meio de campo. Vamos lá, vamos lá. Goleiro, ó. Só não pode pedir reserva. Não, não. Vamos pegar o time titular. É, vamos pegar o time titular e vamos, assim, pensar em uma margem de erro aí de uns 10, 20% aí. Um ou dois. Talvez nenhum presidente saiba. Talvez nenhum presidente do Cruzeiro saiba. Mas vamos lá. Fábio, Edilson, lateral direito. Na zaga, Kaká e Léo. Lateral esquerda, Rafael Santos, menino bom. Meio de campo, nós temos aquele rapaz que veio lá do Grêmio, Felipe Machado. A gente tem o Jadson, não é aquele Jadson que jogou ano passado, menino novo também. A gente tem o rapaz que chegou lá do Palmeiras, sempre gostei dele, o Jean. Aí nós vamos ter... O Ben de campo tem 3 até agora. Tem. Você vai de 4, 3, 3? É o cara que sabe... Maurício. Maurício. Maurício, menino que jogou ano passado também, é uma menina bom. E na frente, cara, é o Marcelo Moreno que retornou, né? Flecha. Retornou aí o Flecha. E tem um cara bacana lá também, um menino novo lá também. É o... Não é novo, é o Fred, não é novo? Tiago. Pô, fala sério. Não, Fred, não. Fred, não. É um cara que eu sempre torci pra ele, sempre foi um cara muito defensor do Fred, né? De muitas situações pejorativas, mas o cara me deixou frustrado. É o cara que você falou? Eu te cortei. Tiago, o Moreninho. Tiago. Bacana. Jogador, joga bola. Bem, bem. Não tem futuro. É isso. Eu acho um bom time aí pra disputar a Série B, né? Não tem nome, né? Não tem nome, mas, assim, uma equipe, se trabalhar com coletividade, se trabalhar com engajamento, se trabalhar num propósito, qual que é o propósito? Subir pra segunda divisão. Com humildade, né? A gente tem um propósito. Humildade, vai acontecer, cara. Entendeu? Vai acontecer. É claro que existem os fatores extracampo, né? Salário. Porra. Tem que pagar, né? Não sei. Os caras têm que receber e acreditar. E a torcida acreditar, né? E eu acho que isso tá acontecendo, né? Óbvio que existe esse baque ainda, essa zoação, principalmente, da rivalidade, do Atlético, né? Eu acho que é normal. E esse ano, a gente vai ter que ir voltando tudo ao normal. Nós vamos ter que absorver muita coisa aí, mas vamos seguir. Quem sabe ano que vem, nós estamos juntos lá, ó. Tomara, cara. Tomara. Vou torcer mesmo pra vocês. É, eu tô vendo. Ficou sabendo. Tô vendo. Tô vendo. Você tem quase 90% dos atleticanos. Tô vendo? Ah, eu pensei que você ia falar quase 90% de Minas Gerais. Pô, Cris. Aí não, aí não. Cara, tem que te agradecer demais aí. Foi muito massa, cara. Que conversa boa, velho. Quanta informação, quanta visão aí que você trouxe pra gente, de experiência. Muito obrigado mesmo, bicho. Foi um prazer, uma honra, viu? E aí, te passo a palavra pra você se despedir aí da nossa audiência e deixar também os seus contatos, caso as pessoas queiram te seguir, conversar mais com você. Fica à vontade, amigo. Bacana demais, Gustavo. Assim, bom, quem tem que agradecer aqui sou eu. Acho que essa troca é muito bacana. Como eu disse lá no início, vem acompanhando toda a sua trajetória dessa plataforma bacana junto com o Diego, desse MobView que está sendo elaborado aí, com todos esses caras que estão sendo entrevistados, falando aí das suas experiências. Então, assim, agradeço demais esse convite que você me fez. Ficou muito alegre de ter participado. Espero que eu tenha tido possibilidade de contribuir de alguma forma, seja ela a mínima possível, seja ela a bola fora para os nossos ouvintes. Mas, assim, fico muito lisonjeado aí com essa oportunidade que era o meu API e o MobView aí me permitiu. Espero, assim, que a gente saia mais forte desse cenário, como nós já falamos. Acho que nós, como seres humanos, nós precisamos disso e o que vai motivar isso, não tenha dúvidas, é a nossa força, é o nosso otimismo e é o nosso trabalho, é a nossa mão na massa. Então, cara, assim, muito obrigado mesmo aos nossos ouvintes aí que tiveram a paciência aí de... que terão a paciência e tiveram a paciência aí de ouvir. Espero, de fato mesmo, de coração, de ter auxiliado. Os meus contatos, eu tenho um e-mail corporativo, cematos.com O meu e-mail particular é cristianocesarmatos.com Meu telefone é o 319-8415-1020. Estou à disposição para quem quer que seja, seja para negócios, seja para falar sobre mercado, para falar, para dar dicas, para receber dicas também. Eu acho que é importante a gente estar aberto em relação a isso, tá? E também para falar do cruzeiro, não tem dúvida. Então, hein? Eu também estou à disposição para falar do cruzeiro, viu, gente? Quem quiser ir, pode deixar me ligar também que eu estou preparado. Ô, Cris, eu acho que deu um piquezinho na hora que você falou o seu e-mail da tenda, é cematos.com.br? Não, é cematos.com.br .com, não tem o BR. Isso, não tem o BR. Maravilha, Cris. Valeu demais, meu amigo. Cara, eu que agradeço. Eu que agradeço. Bom demais falar com você. Forte abraço no Diego aí. Assim, essa plataforma sua vai voar, hein? Está no momento certo, na hora certa, viu? Parabéns aí, viu? Valeu, meu amigo. Aqui também a gente está como vocês aí, levantando a cabeça e buscando alternativas, buscando formas de vender mais nesse momento. vai nos proporcionar também facilidades quando isso tudo passar. Para você que acompanhou aí o nosso episódio de MobViu, fica o nosso abraço aqui, o agradecimento de todos aqui do MobViu ao Cristiano. E quem quiser nos acompanhar, siga lá o nosso site, clique, navegue no nosso site, queromeuap.com.br. Com esse mesmo nome, queromeuap, nós estamos também no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, com muito material lá, disponível para profissionais do mercado imobiliário, muito conteúdo interessante. E no LinkedIn também, quem quiser fazer um contato comigo, meu LinkedIn é Gustavo-M-V-Mota, com dois T's. E por lá, onde eu publico a maior parte dos conteúdos de trabalho, é a rede que eu uso mais profissionalmente. Você usa muito o LinkedIn, Cristiano, ou não? Uso, cara. Muito, bem ativo no LinkedIn. Esqueci de passar o LinkedIn. O LinkedIn é Cristiano Matos. Ah, maravilha. Está fácil de achar. Lá também sou bem atuante, fácil de achar e a gente faz bastante trocas lá. Eu acho que o LinkedIn talvez seja a ferramenta mais bacana da gente falar. Então, fechou, pessoal. Muito obrigado. Valeu de novo, Cristiano. Foi uma honra. E até o próximo Imobili. A honra foi para mim. Um abração, gente. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo Imobili.